Nosso plano de aérea ser o melhor da quebra Hoje o plano é bem maior que só fazer moeda É mais um dia de rasante pela costa norte Reigada, brinda comigo e sassone E nesse conceito fácil ia perceber A noite é uma criança, vai ser fácil, é que claro ganha você Entendeu? Doce de criança que ganha o tiro Então nesse conceito vai ser o último suspiro Veja só, então aqui sem pagação Se talento vem de perto, você dormia no chão É uma droguinha, então pode pá Pode que é parceiro ouvido pra alugar É uma droguinha, não sei o que que foi Com essa bone enfeitadinha, você parece um show Mas olha só que é na moral Eu sou poderoso, chefão no estilo pique rugal E pode botar o seu trio Eu ataco, bota a cara e caro, esse é um desafio É uma droguinha, valeu, anda bem Mas nesse conceito você vai ter que ir além Mano, não me desmereça Quero ver se você tem rimafora nessa cabeça Muito mais que uma toica só pra usá-la Se tem uma mente grande, então sabe utilizá-la É uma droguinha, responde 45 segundos Aí, campeonato, gariado Vem com Deus, é sarampinha Sangue, 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 sangue Talento bem diverso Talento bem diverso Talento bem diverso Tiro de fuzil Talento bem diverso que não Então você nunca dormiu Fazer o que? Papo de um ano É uma moral parceiro Essa eu tô utilizando Falou de tamanho de copo É um sereno Teu copo ele é grande pra caralho Que é o talento que é pequeno Fazer o que? Então não pode, meu mano Tá ligado? Tá ligado? Eu tô esculaçando Mas uma rima decorada Que papo escrota Além de ser deporada Tá usando a gima dos ossos Fazer o que? O underground É UFC Manelada Goste de você morrer em nocaute Fazer o que? Mas nem que batida que faz Não, você é trancante é demais É bom chegado, Lucas Esse é o flow Eu tô aqui, ganhei E eu vou, ó Você falou que a noite é uma criança É namorão, menor Essa é tua ânsia Sabe por que sagacidade? A noite é uma criança, não Criança é tua mentalidade Pelo dia, você vai Lá para a gente, você vai Lá para a gente, você vai Lá para a gente Fica em mãos, eu espero É que é Sangue 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 Eu vou, cara, criança Suave, né, meu mano Eu sou criança Então pega a visão, menor Aí, eu sou criança Microfone Mas o rap me trouxe a mim E fez eu ser sujeito homem Aí, tá ligado? Enloqueceu Sujeito homem Tu tem 30 anos E ainda não aprendeu Fazer o que? Meu irmão Falou agora, meu parceiro Na improvisação Vou dar ser a minha idade Vou dar ser a minha idade Importante eu fazer rima boa E manter sempre a humildade Fazer o que? Carta a baixo E tá ligado o balão O braço eu tô esse caixa Rima boa é humildade Eu mando bem Humildade é ser fraco E rima boa também não tem Fazer o que? Eu vou, eu vou encaixar na minha mente Fazer o que está ligado com o parceiro Agora eu encaixo no hit Aí, não sou Jesus Tô orelha pro lado Nóis pra frente Fazendo o formato da cruz Quando eu morro Tô te gastando Chega uma boca Eu tava até dançando É tipo este Este alpinista Eu te dou um bico E tu caia do pico De vereste Foda-se é a minha idade Meu mano Sabe que no verso Eu tô te gastando Sabe por que, meu sonho? Eu posso te pegar O que você quer fazer em 30 minutos eu te quebro em poucos segundos? O que você quer fazer em 30 minutos eu te quebro em poucos segundos? E nesse conceito parceiro na rima eu chego e assumo Porque eu faço tua tragédia Eu não durmo pra quebrar no pesadelo esses comédia E daí eu no estilo Fred Gruber Tu rebola tava apertado com o meu fã e hambúrguer Não sei, mas olha só que eu descubro Tu só vai ganhar alguma coisa No dia 12 de outubro Dia das crenças E tu me improvisado E agora irmão Eu te quebro no improvisado Fala gente, entendeu? Olha só rima só E meu parceiro Aqui é rima, vai pro pessoal Então É isso que determina Não é idade nem MC Aqui é duelo de rima por rima E nesse conceito Aqui você perdeu Então eu te explico Aqui que aconteceu Ele fala rápido Eu tô em prol Se fosse assim Mas pica Seria narrador de futebol Entendeu? Mano Tem que entender o que você fala Se não sabe o que você tá dizendo Então logo se cala Ei, ei, ei São menino Barulho Olha que legal do carinho Barulho Calma 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 Olha a pressão rapaziada Toma um rivotril Toma um rivotrilzinho Calma 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 Vamos seguir o script Barulho Quem gostou do Vidal Vamos fazer barulho Pra quem gostou do Madruquinha Redal Madruquinha Vocês querem o terceiro round? É? É o terceiro round? É panorâmica? Bate volta Bate volta Terceiro round nessa porra Aê Vocês querem bater volta? Então já é Vidal terminou, Vidal começa! Ó, 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 eu sou Vidal, mas não vai se confundir, porque as golinhas vai ser são e não vai perder pro Davi, meu nome é Davi, fora do improvisado não ouvi, mas eu continuo agora nesse pecado, nesse conceito, então pecar no capital, é estadual, te deixo no estado terminal, então olha só, não sei se acabou, pode que, parceiro, se atacou e só acabou, você só falou merda, e eu não lembro, tô de teu trubo e tu caiu igual que ataque de 11 de setembro, hoje o botinha vai cair, vou entrar no teu subconsciente, fala rápido e hoje você não vai dormir, ó, brum, brum, mas ei, lerei, olha de UB, dorme de berço, então se dormir é na Columbe, pra que eu constarei ser assim, é o Acre, hoje eu falo de Jesus, pra tu perder o cabaço, nem fazer um milagre. Ele fala, ele fala de lixo, isso faz parte, na mão de quem tem talento, até lixo vira arte. O que eu vou, é pra Columbe, então parceiro, rima aí, tu quer sudo em um lugar, que é o rap, lixo vira arte, esse é o bicho, no teu caso é pra tomar arte, depois ele vira lixo. Fazer o que, e tá ligado eu proceder, o lixo vira arte, no caso o lixo aqui é só você. Para de fofoca, e ti, ti, ti e tatapá, se você não é que escutar a cor, ele é igual o vogote, porque você falou de arte, tu é Napoleão, mas aquilo é bom na tua parte. Aí é parte, meu parceiro, então se enterra, Napoleão, eu redomino o território e eu faço a guerra. E se eu proceder, não quero guerra, mas hoje tem gladio com você. Pode crer, aqui nesse dojo, se quer guerra, terá, e se quer paz, quer endopro. E neste caso é madruguinha e vital, isso é clássico, se torna a terceira guerra mundial. O que você quer, meu mano, pode dizer, pagode eu lembro, querendo é poder, fazer o que, e tá ligado eu mando bem, querendo é poder, e poder não anda todo mundo. Vem, veja só, veja essa rima toda semana, vai, devagarinho, desencana, desencana, é o nome na pagode, a solução, você acha que é bom, mas no rap não é revelação. Eu vou revelação, eu não tenho vacilão, mas o teu barraco cago, a música de Jorge Aragão. Mas eu não tenho, é sapatinho, aí cê não é martinho, mas teu rap é devagar devagarinho. O que eu vi, o meu irmão, então o parceiro, continua no arcavão. Que mais concentro, rap não tem tempo, eu continuo com o queso maranto, e acabo com esse jeito bolento. É o jeito que ela tem de ser, eu vou dizer, agora vinha vem e eu lanço meu parangolê. Abaixo, ninguém te escutou, ou seja, meu mano, a moral tá lá embaixo. Não, não, então esse argumento, batalha é uma linha tênue, ela vai mudando muito rápido como se fosse o vento, e nesse conceito, você é hilário, eu não quero sertanejo, no hip-hop eu quero o marido universitário. Você que é universitário, meu mano, aí não para, sertanejo, cê acha alguém com essas calças apertadas, fazer o que? Menor, então não pode, cê nem a bomba, a calça tá apertada, então madrugando este hoje te explode. Boa, rapaziada, muito barulho para esses MCs! Vamos fazer barulho aí campeonato de cariocas de MCs. Um, dois, três, 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 três. Batalhão, batalhão! Mano, clássico, clássico, clássico! Isso vai ser no final. Campeonato que era essa de emicismo. Na moral, rapaziada, vamos agora avisando pra rapaziada que não existe quarto round não, hein, porra. Paralho. Então, seguindo o script, barulho para Vidal. Barulho para Madruguinha.